Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, gravando mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai assistir um deck que nunca apareceu aqui no canal É a primeira vez, e é um dos decks que eu mais gosto na minha vida Uma Doshi, é um deck que eu gosto desde o lançamento dele Nunca cheguei a jogar um torneio com ele, mas já tive bastante coisa do deck Contra o Dragon Link, é o Dragon Link que a gente tá cansado de ver, mas é isso Antes de começar, a gente vai ver a pasta do Reynalds a 1 Tá com vários sets e 0 bolsas aqui Muita coisa boa, muita coisa ruim de achar Vale a pena dar uma conferida, o link vai estar aqui embaixo na descrição Beleza? Então vamos ver aqui a nossa saga, né velho? Algum deck contra Drago Então o Madochi vai começar a abrir o Dipety, Strike, Takule, Foodcake e Stickter Pra quem não sabe, o Madochi tem 3 bichos que usam 3 Os 3 são Starfers do deck pra fazer o combo Que é a Pety, a Angeli e a Angeli e a Madeleine, não sei como é que é o nome dela Que vem aqui pro TCG Então a gente vai ver os comunhos aqui, vocês vão dar uma olhada Nossa amiga abriu de Ash, Tide, Fantasmei, Chamber e Nocturne Então, nossa amiga aqui vai começar, vai descer a Pety, vai dar efeito Pety, se você não encontrar uma monstra no seu cemitério, você pode dar a Special dela E se ela não arrumar o Special, ou se ela só é Special Você carta a Special Song, né? Você pode trazer uma dosha do seu deck E aí, nosso amigo deixou, não deu Ash A Angeli, ela se tributa e invoca um Madochi do deck Porque bichos traz do deck pra outro bichos traz do deck Ele vai fazendo Food E a Angeli ia trazer a Rootcake, que a gente vai ver a normal summon aqui dela A Rootcake, ela bana o bicho do cemitério e invoca o Madochi do deck Então vai banir aqui a Angeli e vai trazer uma Essence de Lato Essence de Lato quando ele despecha o Summonage Se você controla um Beast e Madochi no campo Ou é um Beast É, você tem que ter um Madochi e Beast no campo Pra ele ativar efeito Ele busca uma Special, traga o Madochi Aí pegou a Saloon Saloon é uma carta nova, a gente só nem fez Você pode dar a normal summon extra De um Madochi Monster Se é um Madochi que você controla Ou no seu cemitério adicionado no seu deck Adicionado pro Saloon ou devolvido pro deck pelo efeito Você pode acertar uma Madochi Spell Trap direto do seu deck E aí esse deck tem jeitos de fazer essa coisa acontecer E aí aqui com a Teacher A Teacher, ela tem Quick Effect Você pode tirar o material dessa carta E calma uma Madochi que você controla E esse turno ele é inapetado por Efeito de monstros Exceto ele mesmo Esse Madochi card enviado pro cemitério Essa carta tá no campo Você pode dar alvo em até duas cartas Nos cemitérios ela não dá alvo Na verdade, você pode voltar até duas cartas nos cemitérios Pros respeito dos decks Então ela vai fazer o seguinte Ela não fez Ela pode dar efeito Ou ele vai fazer isso na End Ah, ele vai fazer isso na End Ela vai dar efeito Dando alvo nela mesma Daí como uma carta Madochi foi pro cemitério Ela trigga o próprio efeito de voltar até duas cartas Aí ela vai voltar um encer de lado Salão Trigger E vai acertar a Trap A Trap Ela ganha nova oponente Você dá alvo numa carta Seu oponente controla uma carta Madochi Que você controla onde se for cemitério Essa negra é feita da carta do oponente E retorna É... O monstro que você deu alvo pra nó Você pode banir essa carta do seu cemitério E dar alvo numa Dolce Exceed E colocar uma Dolce da sua mão Deca o cemitério como material Dá legal essa carta Então é isto E na End Phase ele vai dar o Shifter também Que ele desliga o cemitério no turno do oponente E na volta do próprio turno dele Ele vai ter um cemitério de novo Então é isto galera Não fez ink Então o contador dele não entra E deu normal do Timber Será que toma esse strike aqui? Deve tomar esse strike Tomou o strike E foi pro G2 Então nesse momento os dois jogadores sabem os decks um do outro E o Dragon vai pedir pra começar contra o Naceia Foodcake, Prosperity, Podinces e Angelly Essa mão aqui tem pouquíssima coisa pra conseguir jogar Tomou a mão monstruosamente atropelador aqui do Dragon Esse jogo não vai nem durar hein Vai fazer o satélite pra acabar Agora é Click Launch Trouxe o charge Deu a mod Tracer Fez o que? Eita cara Mas... Não precisa de strike Porque já tem a Sector É mas esse Laceia é capaz que ele segure o jogo agora Então... Jogou 5 aqui pro cemitério Achou Black Vai tomar a Laceia Na resolução Ih, não consegui fazer mais nada, tadinho Ele gastou os dois bichos aqui Não tem Sector pra dar O cara foi... Muito com sede ao pote Eu comprei aqui A Petit Deve ter se blefado essa... Uma possível Tidying aqui, né? E aí ele vai começar de Seguir Começou de Prosperity Vamos ver o que ele vai banir, né? Baniu 6 Não tá ligando pra muita coisa Baniu em Caribe Unicórnio Para e Rústica Fênix Charamisu E... A Queen Vestida pra Knight Então... Baniu 6, né? As partes que a gente já conhece Do dia a dia E a Saloon que eu expliquei lá no game Será, cara? Que a gente vai ver um 2-0? Será que a gente vai ver uma Dolce ganhando, hein? Então... Ele pode fazer o seguinte É... Pegou a Saloon, né? Porque agora ele vai arregaçar o interior Ele pode dar Saloon normal adicional E dar um Root Cake O Root Cake É o seguinte Ele banha aqui E pode... Pode trazer um bicho no deck E ele vai ter a Petit Pra poder ativar da mão É uma coisa que é legal dizer Que é uma Lore Que a cara começou a falar Lore No meio do jogo, né? Os bichos de uma Dolce Eles tem uma Lore Que é o seguinte Eles são... A representação de um esquema Meio que feudal de realeza, né? Então ali tem a princesa Tem a rainha Tem a professora Tem a ceba, né? Empregada Ou enfim... Escolha um nome mais adequado socialmente pra isso Principalmente por se tratar de uma época mais antiga E ele tem uns bichinhos Que são meio que os pets da princesa, né? A princesa tá aqui Tem a Angélia Que é o anjinho Tem a irmãzinha mais nova Uma da princesa E todos eles têm uma função hierárquica Dentro desse castelo, né? O castelo que é o chatô Que é o bolo que tá por aqui E todos os nomes deles Eles fazem trocadilhos com doces Todos eles representam um doce, né? Então a peti É do peti gâteau Se eu não tô... Errado, se alguém... Enfim... Eu parei de comprar esse deck tem um tempo Então... Se eu tiver falado besteira, vocês me avisem A rootcake É o bolo quente O anjeli É a geleia A pudim Seu próprio nome é o pudim, né? Então todos os bichos desse deck Têm uns trocadilhos Eles têm docinhos, né? Nas artes deles, né? Que representam doces deles Mas vambora Fez o saloon Normal adicional Fez o rootcake E vai dar efeito Mas ser gelato É o gelato, né? O sorvete Então foi o special Tem um beast Vai trigar efeito Vai dar efeito Pegou o chatô Chatô aqui Que é o campo que vocês não viram ainda Quando você adiciona Quando você ativa ela Você pega todas as cartas madrouches Do cemitério E devolve o deck Qualquer cartas madrouches Que você sairia do cemitério E devolveria pro deck Você pode voltar pra mão no lugar E seus madrouches ganham 500 de ataque de defesa Mas esse efeito De voltar pra mão É muito forte Sem contar esse De voltar as cartas pro deck Que te ajuda a resolver Todos os efeitos de madrouches Então fez petir aqui Special Não tem mais bicho no cemitério, né? Vai dar efeito Vai dar special de ultime Seja gelato Seja gelato Uma vez por turno Vai trigar de novo Pegar o ticket Ah, pegou o ticket Pegou a promenade Pegou a promenade Então eu já fiz 4 summons aqui Quinta summons É, cara Tcharamisu O bom é que ele não fez normal ainda Ele pode fazer a gel ainda Então tomou a Nibiru Fazer um token enorme Comigo Acho que talvez Aqui ele tenha especificado Ele podia ter guardado Ah, chatou Pra tirar depois Então aqui eu acho que o madrouch Deu uma segurada ali Porque olha só Se ele tivesse Como esse efe gelato Buscado o ticket Vocês não conhecem ainda Mas quem joga de madrouch Sabe do que eu to falando Ativava o ticket Aí Tomou a Nibiru Ativava o campo Devolvia todas as madrouches Do Derek O ticket Trigaria Buscaria a carta da mão Deixa eu só conferir aqui Apetinha uma vez por cima, né? E aí Ele teria o normal summon da Angeli Dava efeito da Angeli Poderia trazer Gato Ou outra rootcake Que encontrou outra coisa do tipo E aí Passar um triggeria E Acertaria a trap Que é melhor, né? Vamos lá Mudou aqui Quick Launch Então deixa eu fazer o Black Vai fazer Stracker Dragon E infelizmente Esse jogo aqui Vai pro Game 3 Mas eu acho que mesmo Se ele tivesse feito a jogada Que eu falei Ele ia tomar o nível meio seco ali Isso é meio chato Então fez o Watch Fez a Quick Launch Trouxe o Pracer Tá 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 Pensando Pensando muito E eu clicando muito no meu mouse Tá 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 Beleza Face Face E Heratic Seal Esse jogo É do 3 se ele estourou 1 bilho 3 se ele estourou qualquer carta Ou é FaceUp 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 Não tá guardada na Sector aqui Não tá preocupado com ninguém Então o Face A jogada de Help Striker Tem uma promenade aqui né Um negócio que só tem uma negação de efeito na cara Help Em dash Então o VF de Recharge Descartou aqui Pegou o Tracer VF de RedMD Se brotar VF de brotar Descartar aqui Pegou o VN O VN deve estourar aqui atrás Pensando 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 Fez um Borrell E a gente vai ver o G3 né Fez o Piste O cara quer se certificar que vai ganhar um jogo no game Vai fazer um Cyber diante do LRM E é isso gente Game 3 Vamos ver aqui Madoji vai começar esse jogo né Abril de Audiencias Angeli Strik Foodcake Caled Esse deck aqui é entre As ours né Muito Consistente para fazer aquele combo dele Porque ele tem 9 starters né Capetit Angeli Maglene Que vocês não viram ainda Na normal sua hoje você adiciona uma Doge deck penal E se você tem uma carfe para jogar os percentuais Ele também está no Star Já o Dragon está de White Pocket De Charger, Click Launch Fabinho Não tem Interação né, mas ele tem muito push Aqui pra dar Normal Summon, tem Click Launch e tem Jogado de Rabinho Então vai fazer um Java efeito Fazer Petit Daip é da Petit Ela faz parte de cima de trás da Rootcake Rootcake banha um bicho Invoca uma ducha do Daip Vai pegar o relato O gelato vai dar efeito, vai pegar a Salon Pegou a Salon Deu na moda princesa Da professora Ela é o Soufflé Vamos ver aqui, tem Khaled Strike Será que dava uma ducha Salon Aqui Não, não vale a pena Então a gente faz Vai fazer a Feature Deve dar efeito da Feature Voltar Começa em gelato, vai triggar aqui E tá a Trap Então a gente tem pra ver Strike, Khaled e Promenade Será que se vai ser o suficiente? Vamos ver Então nosso amigo Começa de Click Launch Trouxe 3 Trouxe 3 Então fez Strike E o Dragon Faz efeito Vai tomar o Strike Você só pode usar ou ativar Use É Vou dizer que eu já não tenho som E ai Vem uma interação legal Que ele não deu aqui agora Mas ele pode dar efeito dela Jogar aqui a bitinha pro cemitério E trilhar o efeito dela E devolver os dois pro deck Assim, a gente viu a rarguinha Tem aqui os space que punem Mas ele poderia tirar o cemitério do oponente também Então fez White Pegou Black Fazer o Black Fazer o Black Geovenal mesmo E ai fez o que eu falei Agora que ele viu o Babyhuller Também aqui Trouxe RedMD Sumou ok Tem Khaled e Promenade ainda Pra declarar efeito Enclarend efeito Acho que eu dava seu Promenade Eu dava seu Promenade Não deu normal né Eu não dava Promenade não Não sei Na teoria não sei a mão dele né Deu seal Mas eu tenho cara de Promenade Então Como é que Dei seu card hein Nossa Essa Promenade tá boa pra ativar viu Só tem mais uma cara na mão dele Então deu Raulter Não mudou bem né Que saiu Raulter pra jogar aqui Tomou a Khaled no Raulter E é isso galera Parece que o Madoshi Ganhou o jogo hein Tirou todos os pushes Todo o gás do Dragon Link Que ele tomou aqui Assim Strike Khaled mais a guild De o Madoshi Que foi o que fez a partida Você ganha né Mas espero que vocês tenham gostado Achei muito legal Muito diferente E é isso Deixa nos comentários aqui O que você acha do Madoshi também